Hello guys, hello, good morning, primeira série. E aí, tá tudo bem? Animados? É, galera, o nosso ano aí está finalizando, né? E vamos mandar ver aí no nosso conteúdo, daqui uns dias será a nossa avaliação do quarto bimestre, ok? Olha só, aula passada a gente começou a falar, né, do simple past, ok, galera? Falei aqui com vocês das frases, né, na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa. Olha só, galera, temos aqui, né, I danced, I danced, olha só, eu dancei, agora negativa, como é que fica? Negativa, a gente coloca o did mais o not, né? Aí fica, I did not dance, pode ser I didn't, ok, galera? I didn't. Pessoal, na forma afirmativa, o verbo, ele, né, se for um verbo regular, ele recebe a de. Se for um verbo irregular, né, ele tem a forma do passado simples, ok? Eu quero que vocês fiquem atentos, existe a tabela, né, existe a tabela aí de verbos irregulares no infinitivo, né? Na tabela vem o seguinte, infinitivo, simple past and past participio, e no final tem a, tem tabela que tem a tradução dos verbos, ok, galera? Aí, interrogativo, o que que acontece? Pega o verbo auxiliar, que é o did, e coloca no início da frase, ok? Sendo que no final, é, acrescenta-se uma interrogação, beleza, pessoal? Olha só, para todos os sujeitos, a forma interrogativa, galera, inicia com o did, tá? Ok? A forma interrogativa, inicia com o did, não tem discriminação de sujeitos, ok? Igual acontece no simple present, né? Lembra aí do do e do das? Esqueçam, tá bom? Aqui, no simple past, o que que acontece? É, quando a frase estiver na interrogativa, ela vai iniciar com o did, depois o sujeito, depois o verbo, tá? O did aqui, galera, ele não tem tradução nenhuma, beleza? Repito, o did, ele, 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 é apenas um verbo auxiliar, ele auxilia o verbo principal, e ele está aqui nos dizendo que a frase, a interrogativa, está no passado simples, né? Ok, pessoal? É isso que indica, tá bom? Então, percebe que o verbo dense, na interrogativa, ele volta para o infinitivo, sem o to, né? Lembra quando eu falei? Quando você vai formar uma frase no passado simples, né? O to é eliminado, por quê? Simplesmente, galera, por quê? Se eu deixar o to, ele vai ter uma tradução, né? O to, ele significa para, tá? Então, é, aí vai modificar o sentido real da frase, beleza? Aqui, ó, did they dance? Eles dançaram? Ou, I don't know. Se eu pergunto com did, obviamente, eu respondo com did. Yes, they did. No, they didn't. Yes, didn't. É o did mais o not, ok, galera? Aqui, ó, they did not dance, ok? Eles não dançaram, ok, pessoal? O verbo dense está no infinitivo, né? Por quê? Pessoal, já temos o did indicando que a frase está no simple past, ok? No simple past, beleza, galera? Galera, temos aqui, olha só. Eu coloquei rulers of the simple past. Eu coloquei, galera, algumas regras, né? Regular verbs, algumas regras do simple past, tá certo? Aqui, olha só. Acrescenta-se a terminação é de, aos verbos regulares, para formar o passado simples, ok? Aqui temos dois exemplos. O work, né? Ele termina com k, fica work-ed. Want-y, wanted, tá, pessoal? É, work, verbo trabalhar, e o want-y é o verbo querer, ok? When I grow up, I want to be a nurse, yes? O que que eu falei? Quando eu for grande, né? Quando eu crescer, eu quero ser uma enfermeira. Ok, galera? Então, aqui, olha só. Foi acres... né? Acrescentamos aqui é de. Temos aqui, ó. Ao se acrescentar a terminação é de, alguns verbos sofrem alterações. Ok, galera? Que alterações são essas, galera? Os verbos terminados em e, acrescenta-se apenas de. Por exemplo, aqui, ó, love, né? Temos o verbo love. O que que acontece? A gente acrescenta é de. Beleza, galera? O verbo love. Já temos o e, então, apenas acrescenta o de. Beleza? Coloquei aqui mais uma observação para nós, tá certo? Para alguns verbos regulares, é necessário seguir algumas regras antes de acrescentarmos o sufixo é de. Por isso, varia de acordo com a terminação verbal. Ok, pessoal? Então, existem regras, né? Para tudo existem regras, ok? Para vocês existem regras, pessoal, em casa, né? Então, não é diferente na nossa língua inglesa, tá? Na nossa língua inglesa, olha só, vejamos alguns casos especiais. Em verbos que terminam em e, acrescenta-se de, ok? Por exemplo, aqui, ó, like, liked, já temos o e, então, apenas acrescentamos o de, beleza? Em verbos que terminam em y, precedido de consoante, o que que acontece, pessoal? Elimina-se o y, perdão, e acrescenta-se o ied, ok? Na realidade, houve uma troca, né? Troquei o y por i e acrescentei e ed, ok, galera? Aqui, olha só, stand, né? Aí fica, stand ed, beleza, pessoal? O y sumiu e acrescentamos o ied, beleza? Vamos lá, vamos lá, tem mais regras, tá, pessoal? Aqui, olha só, irregular verbos. Pessoal, os verbos irregulares, o que que acontece? É, os verbos irregulares, geralmente apresentam formas distintas para o passado e como não há regras para a formação desses verbos, eles precisam ser memorizados, ok, galera? Eles precisam ser memorizados, você tem que memorizar o verbo irregular. Pessoal, então, olha só, temos aqui o verbo go, né? Ou, perdão, temos o verbo go, né? Deixa eu voltar, ok? Que é a lista de verbos, tá certo, pessoal? Que é a lista de verbos. Então, temos aqui o verbo go. Qual o passado do verbo go? O ente, né? Qual o passado de verbo go? O ente, ok? Então, é... O passado simples, né? O verbo, ele pode vir ou não antecedir do to, tá, pessoal? O verbo no infinitivo. Agora, quando você tem um verbo, ele está no infinitivo, você vai transformá-lo para qualquer tempo verbal, você tem que eliminar o to, ok? É, to speak, spoke, né? O passado, é... O passado participe, o passado simples, ok? Aqui estamos estudando o passado simples, tá bom, galera? Então, olha só, o verbo to have, né? O verbo to have. Qual o passado simples to have? Had, ok, galera? Temos aqui, olha só, aqui a lista de verbos irregulares, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar, ok, galera? Temos aqui a lista de verbos irregulares. Olha só, qual o passado do verbo to be, ó? O passado do verbo to be, né? O passado simples. Aqui temos a lista, né? Temos, ó, base, form, né? Aqui os verbos estão no infinitivo, mas eles não estão antecedidos to, ok, galera? Não estão antecedidos to, ok? Temos aqui, ó, o verbo... Qual o passado do verbo to be? O was e o were, tá? Ué, professora, tem duas formas, sim. Porque o was é para o singular e o were é para o plural. Beleza, pessoal? Para o sujeito que está. Por exemplo, quando eu falo, eu estive no clube ontem. I was at the club yesterday, ok? Então, eu estive, agora nós estivemos. Como é que fica, galera? Aí eu vou usar o verbo to be no plural, were, tá? Não é were, ok, pessoal? Were significa onde? W-H-E-R-E, tá? É um pronome interrogativo. Então, a pronúncia do were, do passado simples, do verbo to be, né? Quando o sujeito está no plural, é o were, ok, pessoal? Aí temos aqui a lista do passado para o princípio, que não é o nosso caso, ok, galera? Não é o nosso caso, tá certo? É, temos aqui também, ó, o verbo become, o passado simples é became, o verbo begin, o passado simples é began, o verbo bend, o passado simples é bent, tá? Às vezes, galera, coincide do passado simples e o passado participio forem da mesma forma, ok? Temos aqui, ó, o verbo eat, qual o passado do verbo eat? Eite, né? Até, escreve até, A-T-E, ok? Fly, flu, forget, forgot, né? Aí temos aqui, ó, qual o passado do verbo to do? Eu fiz o meu dever de casa. Pessoal, no caso aqui, o did, I did my homework, o did, ele é um verbo principal, tá? Não é o did, verbo auxiliar, ok? I did my homework, né? Eu fiz o meu dever de casa. Eu cortei minha perna, o meu dedo, né? I cut my finger. Yes? I cut my finger. Ok, pessoal? Então, é isso. É, drink, eu bebi leite ontem à noite. I drank milk yesterday at night. Ok, galera? Então, é muito legal, pessoal. É muito bom estudar inglês, é o simple past, né? Mas, tem que decorar essa lista aqui, ok? Ok, temos aqui, ó, é o verbo fly, flu, forget, forgot, I forgot by my bills, ok? I forget, I forgot pay my bills. Eu esqueci de pagar minhas contas. Ok, galera? Ó, temos aqui também, ó, temos aqui também o verbo give, gave, o verbo go, o ente. Gente, essa tabela é muito legal, é muito importante, tá? É, temos aqui um verbo aqui que a gente sempre usa, né? É, buy, né? Bought, bring, brought, ok, pessoal? É, o buy é bought, o bring é brought, ok, pessoal? Aí, temos aqui, vamos ver, temos... Gente, são inúmeros verbos, olha só o swing. Pessoal, aqui é outra coluna de verbos, tá? São três aqui, ó, infinitivo, passado simples e passado participa. Aí, vem a próxima aqui, ó, infinitivo, passado simples e passado participa, ok? Temos aqui o verbo to see, o verbo ver, ó, see. Qual é o passado de see? Só. Qual é o passado participa? Seen, ok, galera? Temos aqui o verbo speak, ó, speak. Qual é o passado de speak? Spoke. Galera, eu já tive alunos que eles colocaram drink, drinked. São verbos irregulares, galera, até fico meio tonta, meio zonza com isso. Have, have-ed. Galera, have é um verbo irregular, ele já vem aqui pra você decorar. Ok, ó, take, took, tell, told, think, told, ok? Sit, set. Gente, aqui tem muitos verbos, tá? Win, verbo ganhar, eu ganhei, won. Write, wrote. Ok, galera? Então, é isso. Eu vou mandar essa tabela pra vocês, eu quero que vocês, se você puder imprimir a tabela e colar no caderno, eu vou achar interessante, tá? Não precisa você copiar. Eu quero que você faça a impressão dessa tabela, você vai imprimir a tabela, tá? Professor, eu quero copiar no caderno, só assim eu vou aprender. Você pode copiar, tira foto e envia pra mim, tá bom? Não esqueçam de fazer a tarefa, galera. É fundamental fazer as atividades. E essa tabela aqui, ela é muito legal, ela é muito importante para o nosso aprendizado aí do Simple Past. Beleza, galera? Então, qualquer dúvida, a tia Marinalva está aqui, ok? É só chamar, só gritar que eu apareço, tá? Então, vamos lá. Então, um beijo do coração, fiquem com Deus, tá? Bye, bye, see you later. Kisses.